E aí só o valor da pra já A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tá puto? Ele tá puto? Vamos no pose Quatro claro, deixa até chegar minha botana mana Tá azulando, cara Ttp-ed mid Ttp-ed mid Ttp-ed mid Ttp-ed mid Ttp-ed mid This is good, you can just follow the P.O. I don't wanna stay where he is Ttp Clip The enemy's botting tower is 4 Your middle tower is under attack This is mine Eu tenho um remnante aqui, galera, você quer ir aqui? Eu tenho um remnante aqui. Não. Eu vou ele. O que você quer que você tenha? Quem precisa de energia? Não, eu tenho um remnante aqui. O que é que ele tem que ira a Sky, se ele登ar Ok O que é isso? Vem, vem, Kargota. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Respeito meu Dezio, cara. Esse item aqui é roubado, velho, pro Dezio. Easy one. O inimigo da caixa de baixo está se tornando. O inimigo da caixa de baixo está se tornando. A grana do Dezio, ele dá um hit toda vez que eu tenho uma skill, velho. Ele dá um hit nas unidades em volta. Então você não precisa ficar batendo nos caras nas TFs, você precisa ficar só usando skill, que sai um hit em todo mundo. Aí contra o PL eu acho que é bom fazer a Gannin e Mael, eu acho, velho. Existe algo entre o Weze e o Meio? Isso existe, cara. A boca do Dezio, o inimigo da caixa de baixo está se tornando. Entendeu? Existe algo entre os dos inimigos e levar ohmão. Existe algo esté rápido dentro. Amém. Amém. Amém.